O vídeo de hoje vai ser mostrando como fazer uma boca de fogão ou trempe de fogão com três bocas Eu vou estar cortando, vou estar passando um pouco das medidas aqui para vocês Logo no início, vai ser 29 cm de largura por 90 cm de comprimento A chapa que eu estou fazendo aqui, muitas pessoas me perguntam Chapa 3 mm 1 oitavo, ela vai ser reforçada com a barra redonda de meia A gente vai estar reforçando ela As bocas também, o local das bocas, reforçado também com a barra E as tampinhas que a gente faz, ser cônica para não empenar E vocês vão estar vendo no decorrer do vídeo Vou estar cortando ela aqui e já mostro como vai ficar o restante do serviço Vou mostrar passo a passo como é feito Vou estar mostrando aqui como é que eu corto essa chapa Eu corto ela com essa serra marrom Corto com a serra mármore Mas você pode cortar com a esmelhadeira, porque eu tenho mais costume com a serra mármore Aí eu vou estar cortando ela aqui, vocês vão estar vendo E logo logo a gente vai estar furando os furos aí com a corte plasma Vou estar fazendo os furos dela com a corte plasma E faz o furo, né Mas vamos para o serviço, deixar de enrolação E agora eu vou estar cortando ela com a corte plasma E assim, eu nunca vou deixar o furo E depois eu vou deixar o furo E pra cá E aqui, vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.